Eu estou aqui no Instituto Lula em São Paulo. Aqui, acabo de sair de uma agenda, uma reunião com líderes de vários setores, do Brasil inteiro, do parlamento, líderes sociais, artistas, intelectuais, juristas, enfim. Fizemos aqui um diálogo, uma visita com o presidente Lula, conversamos com ele. Ele está muito bem, é uma pessoa muito tranquila, quando a gente vai conversar com ele é que termina animando mais ainda a gente. E aqui, o mais importante é a quantidade de pessoas do mundo e do Brasil ligando para ele, enviando mensagens, dizendo o quanto acredita no principal, a sua inocência. Ele há pouco dizia, olha, se vou ser preso, se não vou ser preso, eu sei a realidade brasileira. A mim, o que mais interessa a mim, até em memória a dona Marisa, minha esposa, a minha família, é a minha história. Não cometi nenhum crime, disse ele, não há nenhuma prova. Pelo contrário, apresentei provas reais com documentos, enfim, mostrando que não tem nada a ver com esse apartamento, nunca foi meu, nunca dormi lá, não tem nenhum documento que diga isso. A própria justiça já disse que não tem nada a ver com as questões da Petrobras, disse ele. Então, eu sou inocente e é isso que me interessa. E, ao final, a posição dele. Primeiro, uma posição de que está à disposição do Brasil. Ele estará encaminhando, viu, os advogados, os recursos necessários. É claro que nós estamos olhando o STF, o Supremo Tribunal Federal, tem a obrigação de guardião da Constituição. É o artigo 5º que protege qualquer brasileiro. Então, como ainda tem recursos a serem julgados, ele continua confiante, inclusive, que a justiça vai fazer valer o artigo 5º da Constituição, que não permite alguém ser preso, a não ser em casos em que matou, que é violento, que coloca qualquer regra de ameaça, com medida cautelar, não é, no julgamento, enquanto a ação não transitar é julgada. Está lá com todas as letras, o Brasil inteiro acompanhou ontem, né? E nós vamos ter, e estamos aqui dialogando, o ser brasileiro de qualquer lugar, em São Bernardo do Campos, onde mora o presidente Lula, estaremos acompanhando com ele sempre um grupo que acredita, não só na sua inocência, mas luta para que prevaleça o cumprimento da Constituição. Pelo Piauí, pelo Brasil, eu sei o quanto o presidente Lula está sendo injustiçado. Então, como amigo, como companheiro, mas principalmente como cidadão, eu vim aqui esses dias acompanhar esse momento, um momento que eu acho que é ruim para o Brasil. O que queremos? Primeiro, se o Lula é inocente, queremos o Lula livre, é nosso candidato a presidente da República, sim, será registrado no momento adequado, como prevê a lei, e é claro, trabalhar pelo Brasil. Há um campo político que vamos trabalhar também juntos, porque não é só o Lula que está ameaçado nesse instante, é a democracia, a democracia. Então, em defesa da Constituição, em defesa da democracia, em defesa de eleições livres no Brasil, nós vamos seguir juntos nesta luta.